Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa tchutchuca que ela é minha xodó Pocotó, 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 Pocotó Depa, trepa, pula, 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 que cana pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Vou empurrar nessa tchutchuca que ela é minha xodó Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó Papata, 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 papata Oi, burra, nessa, chuchu, kakiela, eme, xô, dê Papata, 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 papata Tem a trap, pola, pola, ikana, ikan, 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 ikan Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho